Esse é o DJ de H Esse cara é louco, hein Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante, mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante, mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Oh, lê, 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 laia Vou no jet de naveira Dentro da quebrada Eu e a gata Acelerei, perguntei, gosta de adrenalina E ela deu risada Falou que quer sair fora e tem mais Vai tá sozinha em casa Não alastra Hoje é só tapa no coro da gata Tô no jet de naveira Dentro da quebrada Eu e a gata Acelerei, perguntei, gosta de adrenalina E ela deu risada Falou que quer sair fora e tem mais Vai tá sozinha em casa Não alastra Hoje é só tapa no coro da gata Não alastra Hoje é só tapa no coro da gata Hoje é só tapa no coro da gata Oh, lê, 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 laia Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante Mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Oh, lê, 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 laia Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante Mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Oh, lê, 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 laia Esse é o DJ de H Esse cara é louco, hein Vou no jet de naveira Dentro da quebrada Eu e a gata Acelerei, perguntei Gosta de adrenalina E ela deu risada Falo que quer sair fora E tem mais Vai tá sozinha em casa Não alastra Hoje é só tapa no couro da gata Vou no jet de naveira Dentro da quebrada Eu e a gata Acelerei, perguntei Gosta de adrenalina E ela deu risada Falo que quer sair fora E tem mais Vai tá sozinha em casa Não alastra Hoje é só tapa no couro da gata Não alastra Hoje é só tapa no couro da gata Hoje é só tapa no couro da gata Oh, lê, 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 laia Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante Mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Oh, lê, 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 laia Deu mole Viu os moleque passar de foguete Se abriu pro bonde O que será que passou na sua mente Me fala, não esconde Tô no rasante Mas qualquer fita Eu volto pra te buscar Oh, lê, 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 laia Esse é o DJ G.H Esse cara é louco, hein Nós cria, eles copia E aí, quem tá aqui insano Taca mais uma na pista Taca mais uma na pista